Eu sou o Elo Sanvoy, estou na temporada de projetos 2022 com o projeto Para Brigar e tive o acompanhamento do Marco Antônio Vieira. O projeto consiste na apresentação de quatro trabalhos. É uma instalação chamada Para Brigar, que é o mesmo título do projeto geral, feita com carcos de vidro temperado e materiais de demolição e três trabalhos que têm um título geral de lucidez difusa, que são compostos por quatro materiais, que são carcos de vidro temperado, alumínio, chumbo e couro. Os trabalhos específicos foram feitos para a temporada, né, mas já era uma pesquisa que eu estava fazendo há algum tempo e ele tem uma relação muito, muito grande com a ideia que é exposta no título, né, que vai desde de coisas opostas, como a ideia de abrigar de conforto, como de brigar, né, no sentido de luta, de resistência. E o trabalho parte um pouco dessa ideia, tanto pela ideia do material de demolição, que frequentemente a gente vê presente em processos de ruína, de demolição ou até em situações de manifestação e luta, né, tanto o tijolo como o vidro, que acaba também estando nessa situação, né, e pensando o vidro também como um material delimitador de espaço, mas que tem uma característica muito específica, que é a ideia que ele possibilita a passagem do olhar, né, mas ao mesmo tempo ele cria uma divisa que pode delimitar a passagem de alguns corpos, né. Quando eu mudei para São Paulo, estava passando de ônibus pela Raia Olímpica da USP, onde tem aquele muro de vidro, né, e que por conta do projeto, ele acaba quebrando sozinho, né, pela passagem dos carros, causam uma trepidação e os muros acabam quebrando. Isso me pareceu bem interessante, assim, para um muro com a essas características, né, e que se se desfaz pelo pelo próprio ambiente, assim. Determinado dia eu fui lá, recolhi alguns e que deu origem ao primeiro trabalho com o vidro. E posteriormente veio esses trabalhos de parede, né, que são lucidez difusa, que no título traz também essa ideia dessa transparência, né. Tanto a ideia do lucidez, como um tipo de raciocínio, como também algo que se refere à luz, né, e a ideia dessa difusão pela própria característica do material, que na montagem do trabalho perde um pouco essa transparência e ganha uma superfície mais áspera, né. O alumínio, ele quase sempre, ele tá junto do vidro, né. Então, tinha essa proximidade desse uso, até como suporte, né, quando a gente anda pela qualquer lugar, a gente vê ele presente no elevador, no metrô, nas vitrines, no padaria, no açougue. O chumbo, também, ele não tá próximo, né, mas ele traz uma ideia de um material que, em relação a um material orgânico, como, como o couro, ele é um material que pode ser visto como muito prejudicial, né, tanto pelas suas características, mas também por estar contido em projéteis de armas de fogo, também. Então, traria uma questão dessa, um pouco dessa violência, e o couro como um material orgânico, né, que, às vezes, acaba trabalhando com ele nessas distorções, nesse material que, às vezes, está no fundo, às vezes, transpassa o vidro, né, que, às vezes, sofre alguma perfuração do chumbo ou do próprio vidro, né. Então, no próprio processo de construção, ele vai ganhando esses movimentos e algumas formas, também, que causam uma visualidade ou uma possibilidade de leitura a partir do material que destoa tanto dos outros três, né. Acabo pensando sempre o que o material pode trazer a partir da sua origem, né, o que construções podem ser pensadas ou narrativas ou leituras a partir da sua origem, né. Eu penso que estar expondo é sempre o momento de colocar o trabalho à prova, né, de colocar ele em discussão e permitir que ele seja algo no mundo, assim, que ele tenha a sua autonomia e que se desprenda da figura de quem o fez, assim. E, pensando no passo das artes, eu acho que é o momento que o trabalho ganha essa autonomia e que ele pode ser discutido de uma forma mais aprofundada e crítica, assim. Então, eu vejo como um momento especial e importante, assim, e pensando que o trabalho tem essa oportunidade de ser no mundo e de ter um espaço próprio para discussão. Tchau, tchau.